O Sorocabano João Valho faz stand-up, personagem, improviso e é roteirista. Ele é ator e roteirista do canal Na Sarjeta, no YouTube, com mais de 45 milhões de acessos e mais de 500 mil inscritos, tão muita gente. Já participou de diversos programas em âmbito nacional e faz muitos eventos corporativos, tem a agenda sempre cheia e está aqui, nos estúdios da Rádio Vanguarda. Obrigada pela tua presença. Imagina, eu que agradeço. Só avisar o pessoal aí que está ouvindo que não está com problema no som do carro, no som de nada. Essa é a minha voz mesmo, tá? E não é o Falcão que está dando entrevista aqui não, tá? É o João Valho. João, vocês sabem que uma das coisas que eu gosto e eu sempre tive esse prazer em ouvir é o humor. Eu acho que engrandece em todos os segmentos de comunicação. E você tem a característica já? A sua figura tem essa característica, né? Como é que começou? Como é que te pontou? Como é que você entendeu e percebeu que você tinha talento para rodar isso? Ou foi uma coisa natural? Foi acontecendo? É, sempre, né? Tem coisas que me ajudam. Eu sou feio e narigudo. Mas graças a Deus a minha voz compensa o resto, né? Enfim, sei lá. Na verdade eu sempre fui muito tímido. Sempre fui bastante tímido. Aí na adolescência eu fiz teatro para me soltar um pouco mais. E aí que começou essa minha veia artística. Fiz teatro, fiz palhaço. Já visitei o hospital de palhaço e a gente tinha uma trupe de palhaço. E aí no stand-up comedy eu achei que eu me dei melhor, assim. Porque é uma coisa de cara limpa. Eu gosto de ser autêntico. Eu gosto de escrever minhas próprias piadas. Não gosto de usar anedota de outras pessoas. Então eu acho que... Ah, você escreve o seu... Eu mesmo escrevo o meu próprio roteiro. E alguma vez você já se deu mal com alguma piada não entendida, por exemplo? Ah, sempre. O que não deixa você engraçado, né? Não, acontece. Acontece. Às vezes... Porque assim, a gente já tem umas piadas que a gente tem certeza que são boas, assim, né? Então com a experiência a gente já sabe mais ou menos para onde ir. Mas às vezes ou outra a gente vai testar uma piada, vai fazer uma piada com notícia recente e às vezes você não consegue agradar todo mundo, né? Às vezes você pega uma notícia aí meio... Tenta fazer uma piada mais pesada, meio de humor negro. Muita gente não gosta. Mas é normal. Eu acho que a pessoa tem direito de gostar ou não. Eu só não entendi quando você falou uma piada pesada. Você olhou para mim e eu senti uma certa transformação da sua parte. Já foi uma piada. Já era. Já tem essa referência aí. A primeira parte... O João, agora eu digo uma coisa. Como é que você cria? De repente são situações do cotidiano, de diversos segmentos da vida, da sociedade. Aí em cima daquele acontecimento você faz a piada, é isso? E se criar a piada, não, Alícia? É uma coisa... É, não. Até comentar isso. A comédia é um dos ramos mais difíceis da atuação. É mais difícil de funcionar, né? Você faz chorar muito mais fácil do que ele. É porque a resposta é imediata, entendeu? Você já tem a resposta se aquela piada é boa ou não, em questão de segundos. Se você fizer uma peça dramática, você não tem a resposta na hora. Você vai ter uma crítica depois, no jornal, alguma coisa assim. A resposta da plateia da comédia é na hora. Então realmente é bem difícil. Mas com o tempo pega o jeito. Você se inspira, como o Babu aqui falou, você se inspira no quê? Pra você criar teu roteiro, tuas piadas? Ou em alguém? É observar o mundo, assim. A gente dá pra fazer piada com tudo, com qualquer coisa. Eu posso fazer piada com um copo d'água, só que você tem que realmente observar e tentar ver isso de uma maneira diferente do que as outras pessoas veem. Essa é aí que tá. Eu acho que a grande... Você tem que ver de fora. Tem que sair do comum. Eu acho que a graça tá nisso. Surpreender as pessoas. Poxa, nunca pensei nisso. Nunca tinha pensado por esse lado. Esse ponto de vista. Bom, a gente tá conversando com o João Valho, personagem, uma figura sensacional, grande, comediante. João, eu queria que você respondesse assim. Em algum momento, em algum momento dessa sua carreira... Curta, a carreira curta já. Quanto tempo já? Sete anos. Sete anos de carreira, você chegou, a pessoa, assim, falou, poxa, onde eu tô entrando? Que roubada, eu vou mudar? Não responde agora, por favor. Espera um minutinho. Rapidinho, nós vamos pro intervalo bem rápido e voltamos pra segunda parte com o João Valho. Ok, João? Ok. Não sai daí. Então, João, responde pra mim. Agora, na volta aqui. Ah, já voltou. Já voltou. É rápido demais. Eu falei que você tá rápido. Exatamente. Ah, eu acho que eu já pensei, sim. Já pensei um pouco, assim, sobre... Principalmente na questão financeira, né? Às vezes a gente tem muito altos e baixos, e aí você pensa, será que é realmente isso que eu quero da vida? E eu quero. Eu sempre cheguei à conclusão de que eu quero. Importante é tentar e ir pra cima. Na verdade, eu tô aprendendo que a única pessoa que pode fazer o melhor pra sua carreira sou eu mesmo. Eu mesmo tenho que correr atrás da minha carreira. Ninguém vai fazer nada por mim. Então, eu corro muito atrás mesmo, assim. Eu vi você muitas vezes em grandes programas da televisão e toda a sua trupe, né? Porque é uma equipe, na verdade, né? Sim. A gente tem alguns comediantes aqui de Sorocaba muito bons, assim. Muito bons, exatamente. E a gente... Nós somos muitos unidos, assim. Isso é legal. E a gente percebe isso. Dá pra perceber isso. E agora, eu vi várias vezes você nos grandes programas de televisão, em rede nacional, inclusive. Ainda dá o friozinho na barriga ou não? Como é que foi a primeira vez quando você entrou na televisão e entra na televisão? Que é o nosso irmão aqui. Tem um programa aqui de noite com a gente. É, que legal. Toda noite. E aí, eu fui três vezes lá. Na primeira vez, eu tava muito, muito nervoso. Muito. Mas aí, o pessoal lá, o Léo Lins, o Murilo Couto, eles deixam a gente bem à vontade e foi bem legal. Na segunda vez, eu já tava um pouco mais tranquilo também. E... Ok. Como fofoca... Já vai, Larissa. Deixa eu... Eu vou deixar você falar. Agora, fofoca de bastidores. O Danilo é o que é ou não é o que é? O que que ele é? Então. Boa pergunta. Depende, depende do ponto de vista. Eu conheço pessoas que odeiam o Danilo. Eu conheço pessoas que adoram o Danilo. E ele, na verdade, pra vocês, comediantes, ele é um ícone, né? Ele é um exemplo, né? Pra mim, é o cara. É o cara que... Além de tudo, além de ele fazer um trabalho legal, que eu admiro ele, que sou fã dele, eu admiro o que ele faz pelo meio da comédia, entendeu? Ele ajuda outros comediantes, ele chama outros comediantes que não têm tanta expressão pra junto dele. Ele faz isso, ele não precisava fazer isso. E ele leva a galera junto, assim. Eu acho isso muito legal. É, até o Danilo, ele começou... Acho que o que ele faz é... Porque ele começou também de uma maneira devagarzinho. E quando ele tomou a proporção, ele não ficou aquele cara, ah, eu não... Agora eu vou sozinho. É, não, eu acho que ele sempre... Ele pensa no grupo, no meio do stand-up. É claro que não tem como ele, por exemplo, ser amigão e responder todo mundo no WhatsApp. Não tem como, né? Muita gente vai... Ah, o Danilo estrelou. Não é que estrelou. Não tem como. É muita gente falando com ele. É muita gente. Ele tem que focar no trabalho dele, ele tá certo. Ele tem um programa diário. É muito, muito difícil fazer um programa diário. Imagino. Então não tem como ele ficar de papo furado com todo mundo. E você citou que você gosta bastante de stand-up, mas você faz outras coisas também. Mas é o stand-up que você curte mais fazer? Sim, na verdade, eu... Ultimamente o que eu gosto bastante é fazer improviso, jogos de improviso, que é um negócio que dá pra criar na hora ali, é muito... Eu gosto muito de fazer, só que não dá pra ficar fazendo só show de improviso. Primeiro porque eu dependo de mais comediantes, é um grupo. Show de improviso, eu preciso levar 4, 5 pessoas junto comigo e essas 4, 5 pessoas têm que ser treinadas, tem que estar a um ritmo ali junto comigo. O stand-up é um negócio mais que eu posso ir sozinho. Eu posso ir numa cidade sozinho e fazer um show de uma hora. Então é mais fácil a produção de stand-up, entendeu? Então eu consigo fazer mais shows de stand-up. Por mês aí eu faço, sei lá, 10 shows de stand-up, 2 de improviso e alguns de personagem. Então é sempre mais stand-up. Mas você consegue hoje sobreviver, viver com o seu talento? Consigo há 4 anos, 5 anos mais ou menos. Eu deixei meu trabalho, que eu trabalhava em outro meio de comunicação aqui, eu não sei se eu posso falar. É um jornal, o Jornal Ipanema, eu trabalhava lá e há 5 anos eu larguei o trabalho para viver só disso. Mas é trabalhoso também, não é assim, só fazer show. Muita gente acha que, ah, vou largar e vou fazer show. Não é essa. Tem toda uma parte de produção por trás, né? Eu tenho um produtor que me ajuda, mas se eu mesmo não ficar em cima, o negócio não anda. Mas você tem que correr atrás. Sim, sim. Você é dono do seu próprio negócio. É, eu sou um negócio. Eu sou um negócio. O meu nome é uma marca, é um negócio que tem que correr atrás. E muitos comediantes não se ligaram disso ainda. Muitos comediantes muito bons, assim, que têm talento, acabam não fazendo tanto show. Porque não sabem se vender, por exemplo. É, porque acabam não tomando isso como profissional. Sim. Você falou de estudo também, você estuda bastante. O que você estuda para poder produzir, para poder criar tanta coisa? É, eu estudo do stand-up, assisti bastante, né? Assisti bastante, inclusive, comediantes gringos. Tem muito... Lá fora, o mercado... Lá que começou essa história, né? É, lá fora o mercado é muito maior. Lá fora tem nichos. Não se fala só do stand-up. Tem estilos de stand-up. Tem o cara que só faz humor negro. E ele tem um público que vai para assistir humor negro. Então, assistir muito vídeo, estudar, criar piadas. Todo dia tentar criar piadas novas, por mais que sejam piadas ruins, mas você está lá trabalhando dia a dia. Uma hora sai uma boa. João, eu tenho que encerrar. É uma... Queria agradecer demais a sua presença. É muito gostoso falar com você. É um papo legal. Obrigado. João, muito obrigada pela tua presença aqui. Você é muito simpático. Adorei a conversa, viu? Eu também adorei. Muito obrigado. 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 Obrigado.